Os brasileiros estão vivendo mais. Hoje a expectativa de vida ao nascer é de pouco mais de 76 anos. Em 2010, estava abaixo dos 74 e por volta de 2042, deve passar dos 80. O aposentado Mário já ultrapassou essa marca. Chegou bem aos 83 anos, com muita disposição. Se precisar, eu pego no batente, tranquilo. É mesmo. E o dinheiro que a gente ganha no batente é muito mais valioso que a disposentadoria. A idade média do brasileiro em 2018 é de cerca de 32 anos e meio. Daqui a 20 anos, em 2037, deve passar dos 40. Hoje já somos 208 milhões de brasileiros e, segundo o estudo do IBGE, a população vai seguir crescendo até 2047, quando deve atingir um pico de 233 milhões de pessoas e parar de crescer. O pequeno Miguel nasceu há dois dias e, para a mãe, hoje as condições de vida são melhores. As condições estão melhores, eles vão ter mais coisas melhores do que a gente antigamente. Brasileiros vivendo mais, mulheres tendo menos filhos e dando à luz mais tarde. Uma mudança no perfil da população brasileira. Até 2040, o número de idosos no país deve ultrapassar o de crianças e de adolescentes com menos de 15 anos. E a estimativa do IBGE é que em 2060, um em cada quatro brasileiros tenha 65 anos ou mais. Isso está relacionado, em parte, pelo processo de urbanização do Brasil. O Brasil teve uma mudança da proporção campo-cidade muito rápida, foi coisa de 20 anos. A gente inverteu essa relação. Questões como a entrada da mulher no mercado de trabalho, avanços na medicina. E o fato do Brasil estar passando por esse processo nesse momento, que é um momento de universalização da educação, da comunicação. A informação chega muito rápido aos indivíduos. Esse envelhecimento afeta a chamada razão de dependência da população, que é a relação entre os setores considerados economicamente dependentes, pessoas com menos de 15 anos ou 65 anos ou mais, e a parcela da população em idade de trabalhar. Hoje, segundo o IBGE, para cada 100 pessoas nessa faixa possivelmente produtiva, há 44 cidadãos acima dos 65 anos ou abaixo dos 15. Essa proporção deve aumentar para 67% em 2060. Os impactos de uma redução de população a longo prazo é você ter menos população, pessoas em idade reprodutiva. Isso acontece em alguns países da Europa, que já tem taxas de fecundidade muito baixas, onde você não tem pessoas em idade ativa. Eles até fazem incentivo à natalidade, oferecem subsídios para que as pessoas tenham filhos, pensando na população que vai sustentar as crianças e os idosos, que cada vez a gente vai ter mais idosos.